Hi people, eu sou a Nath Rios e tá começando mais um vídeo aqui no canal Brincadeira people, só eu enganei vocês, eu sou ventríloca Tô aqui com a Reinalda hoje, nome feio, cara, horroroso Ah, você acha feio? Pelo menos eu não tenho vergonha do meu sobrenome, tá gente? Que tem gente que tem vergonha do próprio sobrenome, esconde, não é? Nath Santos Rios Cala bom, missa! A tia Eunice, que é minha tia de sangue, mas também vem a ser minha empregada Só quem assiste o canal de verdade sabe a novela que é a minha vida é Ela separou algumas fotos de quando eu era garotinha, bengengengher Ela vai me mandar por WhatsApp aqui no celular Então eu vou reagir juntinho de vocês, dá uma ótima ideia Ué, que celular que é esse aí, Nath? Eu sabia que ia gravar com a senhora, eu não mereço ser assaltada Não vou trazer meu iPhone 11 Pro Cara, olha essa foto! Acho que hoje em dia não tem mais isso, então já mostra aqui um pouco de idade Uma vez por ano, eu acho, e uma equipe de fotografia assim nas escolas Eu lembro que até eu fiz uma com canudo e com um pequeno chapéu deformando, sabe? Aí ó, essa é a foto que eu falei, acho que foi nesse mesmo dia Não, acho que não, porque aqui eu já tô um pouquinho com a cara mais velho E quando eu era menor, eu acho que eu era mais sorridente Eu era um pouco mais feliz Porque eu tinha que ficar numa fila e todo mundo colocava aquela mesma roupa Eu tenho flashes assim, inclusive esse É um flash Julgando pela minha cara, eu não sei se eu gostava ou não gostava dessa senhora Ai... Você me deu um soco? É que eu achei que eu tinha visto uma mosca na sua bochecha Me irritou, desculpa Olha como eu era lindinha Eu faço ideia de quem seja a criança do meu lado Hoje em dia deve ser viável E essa época eu era fissurada por rebelde Gente, nossa, eu amava, eu queria ser a minha comude Isso é rebelde Essa época eu gostava mais de High School Musical Ai, eu também gostava, eu gostava nos dois, na verdade We're soaring, flying, never saw Finalda, desculpa, mas não dá pra cantar com você Meu inglês chega a ser escroto comparado ao meu inglês, que é de intercâmbio Ah, intercâmbio? Intercâmbio que você fez? Ou quando você agrediu a empregada, você teve que sumir do país? Calma a boca! Por aí minha foto da Ariana Grande, quando eu era pequenininha, num show Como assim? Mas quantos anos da Ariana Grande tem, gente? 60? Não, é que foi um dos primeiros shows que eu fui nela Olha, quem tem esperança que ela solte esses cabelos, ela não vai soltar Que dentro daquela época, ela já usa cabelo preso, tá gente? Inclusive, eu tirei foto com ela, antes de eu sair pra assistir o show Ela puxou meu cabelo, prendeu, fez um coque E eu tive que assistir o show, obrigada Que ela tem essa fixação pro cabelo preso Tá? Só pra avisar mesmo Ariana Grande, vampira do século Meu Deus E você tá parecendo aquelas minhoquinhas Sabe aquela lombriguinha que sai da maçã Que fica só a cabecinha assim? Ah, eu tô lá banho, Nath Eu não sei o que aconteceu nessa foto Eu lembro que foi A minha mãe, ela quis fazer um álbum da família Sabe aquela coisa de estúdio de fotografia que tem na cidade? E chegava na hora e eu ficava muito tímido E saia essas coisas assim Ai, que susto Peraí, chegou pizza Peraí, eu pedi uma pizza É vegana? É do que? Não, não é vegana Tá, ótimo Que eu não tô comendo rúcula Então eu posso comer Olha que coisinha mais linda no colo da Tia Chua E ali embaixo É uma pessoa que não tá mais presente na minha vida hoje Eu não tinha noção que eu ia crescer e ficar brigando por conta de macho Quero desejar tudo de bom pra essa pessoa A gente nunca mais precisa ter esse tipo de briga Por conta de publicidade que ela pega todas e não deixa nada pra mim Mas eu adorava ir na casa da Tia Chua Era muito noçoso Eu lembro uma vez que a Sasha cuspiu na minha cara Esse dia já não foi tão legal Mas daí eu chutei o rim nela Acho que até por isso que eu nunca mais tive contato com a Tia Chua Ai, não tinha me tocado Eu lembro que a minha mãe pedia pra eu esconder as minhas bolsas Louis Vuitton Meus conjuntinhos de 15 mil dólares Quando eu ia na casa da Tia Chua Porque a Sasha não tinha A Sasha só vestia Lilica Ripnica, né? Meu Deus, não Eu vou matar meu irmão, cara Olha essa foto Não Eu não lembro o ano disso Mas diria ser 2009 A festa da minha formatura Tô nem acreditando nessa foto Essa foto é horrorosa Essa época eu já tava estudando teatro profissionalizante Conseguia me expressar mais, sabe? Porque eu sempre fui muito tímido E ainda sou Eu sempre falo isso, né? Eu vou parar de falar um pouco isso também Porque acho que não é legal Fico falando toda hora Senão eu nunca vou deixar de ser Não que seja um problema É minha personalidade Mas ok Ih, olha isso que sindofrênica Só um minutinho Cara, esse look não tem explicação Não tá mostrando sapato Mas eu tenho certeza que eu tava usando sapatênis Porque eu só tinha sapatênis nessa época Que era hétero Esse coletinho Ele é de usar Ele não é de usar só ele É de usar com paletó Mas eu não tinha paletó Fica com esse colete Que do lado de trás tem brilho Que não é pra ficar exposto Ô senhora, é a toquinha A toquinha Essa toquinha É uma toquinha acho que de lã De crochê Gente, eu não sei o que aconteceu Eu sei que eu queria criar um look diferente Que eu queria me sentir despojado Eu sempre tive isso também Ah, tem que ir de social É obrigatório Então eu ia e colocava uma touca Sabe? Ih, o rebelde aí, gente Toma cuidado, hein Que ele coloca a touca num traje social É a maior flat de Hannah Montana Que pode existir no mundo Eu lembro que meu quarto Era todo temático também Hannah Montana E era dividido em duas partes O lado Hannah e o lado Miley Tinha escorregador dentro do quarto Que eu lembro que quando eu tava entediada Eu pedia pras empregadas Querem escorregando A tia Eunice Ficava pé da vida Que eu sempre fazia ela escorregar E ela entalava toda vez Mas aí ela entalava Sempre ia de novo Porque eu dava 50 reais Pra ela ir de novo Porque eu gostava de ter ela entalado Quando a casa tava muito parada Era legal, né Porque daí vinha bombeiro Meu Deus, o que que é isso? Eu não sei se eu já falei pra vocês Fiquem nos stories Inclusive, se você não me segue no Instagram Me siga, por favor Tá? Vale a pena Nath, pede pra eles seguirem a gente no Instagram Segue aí É que lá no Instagram Eu abro um pouco mais sobre a minha vida A Nath aparece também às vezes E rouba os stories Que na verdade o Instagram é nosso Amel É, eu fui da igreja evangélica por muito tempo Ih, vai começar a história da bicha triste Porque era da igreja Todo carnaval eles faziam acampadentro Acampamento Essas coisas pra gente não ficar no carnaval E essa foto Na verdade Acho que foi um retiro Alguma coisa que teve lá em casa Que eu morava na roça E aí eu lembro que tinha um lugar Que a gente Nossa, muito divertido isso Resgatar essa foto Tinha um lugar assim No campo Perto de casa Que era um lugar onde Sabe cortar caminho Pra você ir pro outro lado do bairro? Você corta caminho pelo pasto E aí tinha um morrinho De barro E quando chovia Essa descida virava um escorregador Um tobogã De tanta água que vinha Não faz sentido nenhum Sujar um monte de criança no meio do bar Não entendam isso É, imagino que você não entenda realmente muito o que é ser amigos Nossa, Misha, credo Eu lembro que essa foi a primeira festa de aniversário que eu fui de um amiguinho Que era pobre Isso me tocou assim Mexeu comigo Porque eu tava acostumada em aniversários Tipo Tinha tudo Não era o Mifé E os personagens da Disney Essa festa Eu lembro que Era um bolo bem pequenininho Que tinha Eu acho que tinha umas 15 crianças E Não tinha brigadeiros Não tinha docinhos Não tinha Lembrancinhas Tirando essa bananinha Não tinha presente E o que eu vi esse dia Eu vi uma família muito unida Sabe Que mesmo sabendo que eles tinham tão pouco Eles estavam tão felizes Com a noturna que eles tinham Eles tinham uma preocupação em me agradar Ficavam pedindo desculpas Todo momento Ai, desculpa, não repara nisso E eu Ainda pequena, sabe? Mas Aquilo mudou a minha vida Era algo que eu não tinha em casa As coisas mais lindas que a gente pode viver essa vida O dinheiro que eu me trouxe nem vai me trazer E foi um pouquinho cruel entender isso Quando eu tinha, sei lá, os meus 10 anos, 9 anos de idade Mas foi muito importante Porque eu... Caralho! Que isso? Eu achei que era uma codona, gente Essa é a foto do meu batismo Então tinha que entrar na piscina Ia até o pastor O pastor fazia uma oração Te mergulhava na água E aí você sai Eu queria muito curtir a piscina, sabe? Vai acrentalhada tudo dentro da piscina Que foi o batismo Que isso? Não pode Morrendo de vontade Entrei tudo quietinho Porque era aquele climão, né gente? Aquele climão Um são Que essa bata Que eles colocavam essas batas brancas na gente Mergulhou Quando saiu Tia, Deus abençoe Que não sei o que Batizou Eu saia assim Eu saia no braço Eu lembro que todo mundo riu Não sei porquê Eu era muito nhenhenhenha Já piscitiquinha já era nhenhenhenha Não existe galinha pintadinha, gente Eu lembro que eu chutei A galinha tava aguentar mais Como eu era muito pequena Eu achava que o bicho era de verdade, né? Então eu falei Bota ovo, bota ovo Vira o cu Quero ver o ovo ser do seu cu Porque eu não entendia, né? Que tinha uma pessoa ali por dentro Ela ficava galinha, fala comigo E a galinha ficava mímica Eu comecei a irritar E quem era a moça agachada com você? Ai, eu não faço ideia Mas os meus pais não foram Na minha festinha Então eu acho que eu Abracei qualquer pessoa Sei lá Entendi Só pra... Enfim Pesou um pouquinho o clima, né? Ai, meu Deus Que Reinaldinho mais fofo Olha Era viado já, né? Ah, para, Nath Olha, só um... Um nhenhenhenhenhenhen A roupinha Eu lembro que minha mãe arrumava a roupinha toda Meinha, dobradinha Eu nunca tinha visto essa foto Eu sei que o tapete que eu tô sentada É um tapete que ficou na minha casa por anos Porque minha mãe guardou Minha mãe só jogou fora quando ele rasgou muito Que um rasgo, dois rasgos, três rasgos É o quê? Esse tapete ele rasgou de desfiar Tá com cara de Copa do Mundo Ou aniversário de alguma criança Que meu aniversário de três anos Foi tudo de tema de futebol Menina era... Na minha época era aniversário da Moranguim E menino era aniversário de futebol Seis que tem menos de 18 Provavelmente vocês não conhecem Mas eu lembro que tinha um garfinho de madeira Que machucava muito a boca que a gente comia os bolos Tinha um bexigão que estourava Nada disso existe mais, gente Olha o tapete Que eu te falei, olha O tapete ia para tudo quanto é lugar Ele viveu mais que os nossos cachorros Esse tapete, viu? É do tapete de estimação Eu acho que foi onde eu nasci Que é o apartamento em Taubaté O tapete é da minha família O tapete eu conheço Então se o tapete... Ou a minha mãe ia para a casa dos outros E na festa dos outros Levava o tapete para eu ficar em cima Que eu estou sempre em cima do tapete Parece que a minha mãe montou um cenáriozinho, né? Porque ela colocou esse quadro de flores no fundo Eu lembro desse quadro também Esse quadro ficou até desbotar em casa E jogou fora porque estava com um cupim Olha que bacana, né, gente? Parece que minha mãe é uma acumuladora Mas a minha mãe sabe o valor das coisas, sabe? Aprendi isso muito com ela Esse é um momento inesquecível Um show que eu fui do Michael Jackson Um cara mais famoso Que já passou pelo mundo O ídolo pop Eu fui no show tinha uns 20 anos Ele me chamou Ele me viu no Vip Ele falou Hey, girl, come on Eu falei Ok, let's go Ele falou Or not, let it go Eu falei Let it go, let's go Eu falei Nath, não que eu esteja querendo desconfiar, tá? Que eu não estou aqui para isso Mas Por uma questão mais de linha do tempo Eu acho que você não tinha essa idade Tinha Quando o Michael Jackson ainda estava performando Fazendo show Não seria mais um caso Que a internet venha a levantar de montagens de fotos da Nath? Não! Essa montagem ficou mal feita, né? Essa foto dá um apertinho no coração Desde sempre, assim Quando eu já entendi o que era o mundo O que era ser criança Eu nunca quis crescer Provavelmente é porque eu fui criado pela minha mãe solteira, né? Eu vi a minha mãe se dobrando Para cuidar de mim e dos meus irmãos Assim Como era difícil Então eu aproveitava o máximo Hoje em dia, tipo Estamos aí, né? Não consegui ficar lá E é isso, Pipão Gostou no vídeo? Então deixa o seu like Porque acabou Eu queria aproveitar, Nath Para agradecer a todos E deixa o seu comentário também Seus comentários, né? No plural Menos de 10? Eu nem leio Então se inscreva no canal Ative o sininho Para você sempre receber as notificações De vídeos novos Super importante Você quer mais vídeos meus com a Reinalda? Então deixa aqui nos comentários Sugestões No que você quer Gente, se inscreve no canal Acho que eu não apareço no canal tão cedo agora Acho que vai demorar um pouquinho Pelo menos até Gente, eu vou indo, tá? Cês fica à vontade aí E qualquer coisa a gente vai se falando aqui Obrigado por ter assistido o vídeo até o final Nath, fica com Deus quando acordar Qualquer coisa cê me... Fica com Deus, hein? Deixa o seu like Comentário também Tá bom? Ai, ai, ai Ai, desculpa Eu não tinha visto Cartão Desculpa não takes 3 3 E E 1 1 1 3 Obrigado.